Nós voltamos... Agora a gente vai ficar, né? Eu pedi um tempinho maior, porque ela tinha acabado de fazer esse cervejo pra quem tava acompanhando a primeira live, mas agora vai, tá, gente? Pode avisar os amigos, os vizinhos, enfim. Nós voltamos a usar o nosso bom e velho celular, que é a garantia de transmissão aí pra vocês. A gente tava tentando uma tecnologia nova, que não rolou, mas agora vai. Hoje a nossa live é especial. Nós estamos falando da nossa máquina de sorvete de chapa, que fez um grande sucesso na Feira do Empreendedor, que nós tivemos no final de semana. Muita gente aí, com várias expectativas, já trabalhando, já faturando dinheiro e faz a diferença. Terceita aqui comigo, ela mesma namorou as vases da Misty, tá, desde o da orgânica, que eu não vou te contar. Na anterior, ela fez o de amora, vases orgânicas e amora. Amora, quer começar pelo de carnaval e a gente volta nele daqui a pouquinho? Sim, ótimo. Então, pra mim, tá acompanhando agora. Vamos lá, olha a marchinha. Enquanto você vai fazendo de carnaval, hoje eu me acabo nesse seu dedo, gente, ó. Deixa eu mostrar enquanto ela vai preparando, a gente chega aqui pertinho, Rafa, ó. É que assim, ele já tá um tempinho aqui, mas olha aqui os pedacinhos da amora, tá vendo? Mas ele tava inteirinho de rolinho, todo mundo provou, é o que sobrou e eu vou aproveitar. Que base você tá usando pra caipirinha? Vamos lá, eu tô usando uma base neutra, que eu saborizei ela com animal siciliano. Não, no caso, eu saborizei ela com essência artificial, mas assim, de um fornecedor muito bom, ela realmente tem aquele gostinho de animal siciliano. Que é um outro detalhe, tá? Além da gente mandar as receitas pra vocês que a gente vai testando aqui, nós também vamos indicar fornecedores pra que você tenha aí um produto de qualidade, pra que você possa oferecer pros seus clientes. Muito sabor, sem dúvida, ó. Vou usar a cachaça, ó, é uma dose pequena, tá, gente? É um sorvete ali, pra dar aquele gostinho a mais. Se você quiser colocar um pouquinho mais, ainda dá, mas a gente quer fazer um sorvete em pré-carnaval, ainda a gente não tá lá, então a gente volta ao carnaval. A gente aumenta um pouquinho a dose, tá? A gente aumenta. Vou colocar já umas raspinhas de limão siciliano, que eu adoro. Já vou jogar o meu hortelã aqui, tá? Eu sei, ó. E vou jogar a minha cachaça aqui, tá? Combinado. Vou jogar, quer fazer um pouquinho. Aí. Fechou? Fechou. Pronto. A máquina já tá aqui na temperatura pra gente trabalhar. Vou começar a macerar o hortelã. O cheiro... Sensacional, né, Vê? Incrível. Você tá sentindo já o limãozinho siciliano subir? Eu ia te pedir um favor, Vê. Pega ali pra mim um limão, corta um pedacinho. Vamos colocar uma gotinha de limão mesmo, pra ficar mais azedinho? Agora tá ok. A gente tá acompanhando aqui pelo celular, tá tudo certo, né, Zé? Isso. Gente, eu só vou botar aqui pra ficar ali, ó. É isso. Ó. Conforme ele vai ficar com a massa, ó, com a chapa, você percebe que ele já tá condensando. A gente tá já numa consistência de um sorvê, bem levezinho. Sorvete de caipirinha, véspera de carnaval, gente. Já dá pra animar, hein? Você pode fazer tanto? Não, até menos. Eu só quero aquela coisinha assim, ó. Pegar um limãozinho, ó. Adoro um azedinho. Vamos lá. Já tem a nossa receita desse sorvete do shopping de caipirinha. Já, a gente já tá em ritmo de carnaval aí, tá? Aqui, ó, qual é o segredo? A base que ela fez, né? Você usou uma base neutra. Uma base neutra, saborizei ela já com o limão siciliano. Ok. Coloquei a hortelã. A gente fez aqui um pouquinho da casquinha do limão, pra gente sentir aquele azedinho, sentir o gostinho da fruta, tá? Ou seja, não tem segredo. É exatamente aí que eu queria chegar, é nesse ponto. É ter capricho, gente. Porque o sabor aqui, a consistência, quando você faz uma boa receita, não tem como dar errado, né, Tê? Não, não tem. Seguindo o manual também, né? Porque a gente já manda. Se você fala assim, ah, mas eu não sei, né? A gente às vezes ouve, ah, será que eu vou conseguir? Gente, é extremamente simples manusear essa máquina. E todas as bases, basicamente, é um liquidificador, velho. Eu diria que é manusear essa máquina, ligar ela na tomada ali, o botão acabou. E aí é prático, gente. É treino, todos os dias. A gente tá quase caimundesa já, né? Pela praticidade aí, pelo que a gente tem usando, tá? Limão siciliano, vamos mostrar aqui, ó. A gente escolheu uma cachaça de qualidade, certo? Escolhemos uma cachaça de qualidade. Pegamos o nosso limão siciliano, que eu particularmente, pra mim, não tem limão melhor. Um pouquinho de hortelã, né? E a nossa base de sorvete, que é, basicamente, pegar essa base, que ela vem em pó, bate no liquidificador, com água ou leite, depende da receita. Pronto, jogamos aqui, acho que já tá pronto. Rafael, você está me perguntando quanto tempo mede pra preparar um sorvete. Rafa, em torno de dois a três minutos, vai depender muito da habilidade de quem tá preparando o sorvete, tá? Mas não mais que isso. Ó, aqui já tá saindo o nosso rolinho, olha que sensacional. Esse é o nosso sorvete de caipirinha. Caipirinha de limão siciliano, ó. Ó, perfeito, hein? Dá uma olhada como ficou o rolinho, ó. Pronto. Preço médio que você pode vender aqui no sorvete. Ó, gente, vamos lá, ó. Só tão batendo palmas, porque eles querem, eles querem. Ó, que delícia, gente. Deixa eu te falar uma coisa, preço médio aqui, né, pra você poder vender esse sorvete, eu acho que é de uns 10 reais, viu? Pelo menos, viu, Vê? E se você estiver no litoral, então, gente, e o quanto que a gente teve foi em torno de dois. É, no litoral tem gente vendendo sorvete como esse de rolinho em torno de 10, 12 reais, que a gente já sabe. Exatamente. Eu vou fazer esse, vou fazer essa receita de novo, Vê, mas com uma apresentação diferente, é bem rapidinho. Tá, você vai fazer uma outra proposta com essa mesma receita. É, você é cuidado, hein, Verena. Não, a última vez que a gente fez experiência aqui, eu... Você passou. É, passei. Eu passei, mas é porque eu não tenho resistência nenhuma. Mas eu só vou experimentar, posso? Só, a gente vai finalizar ele só, deixa ele bonitinho. A nossa hotelã aqui, a gente colocou uma luz aqui tão forte, ela já não tá mais tão bonitinha. Não tem problema, é só pra gente dar uma incrementada aqui, vamos lá. Deixa eu aproveitar e convidar vocês, se quiserem, de repente, ó, tá aqui em São Paulo, dá um pulinho no sábado aqui na Rimac, vem conhecer pessoalmente a nossa estrutura, esse carrinho. Então, liga ou deixa aí o seu telefone que a gente agenda no horário pra que você venha realmente e possa experimentar os nossos sorvetes aqui. Da sábado, das nove da manhã, já tô com a colher na mão, das nove, até as treze horas, tá? E vem cá, Rafa, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui na beiradinha, senão ele vai cair. Esse é o nosso sorvete pré-carnaval, uma sugestão que a gente tá dando de receita. Ah, eu não quero desperdiçar nem um pedacinho dele aqui, ó. Base com limão siciliano, hortelã, um pouquinho de cachaça. Hum, deixa eu ver. Não se empolga, Verena. A gente vai acabar essa live hoje. Uau! Eu vou fazer... Não, pode deixar põe na sua boca, não tem problema não. Pega aí. Fala sério. Muito, muito, muito bom. Vamos fazer essa aqui numa brincadeira diferente? Acho que dá pra colocar até um pouquinho mais de cachaça. Eu tô sentindo isso. Eu não vou ficar... Verena, esse não é o de Amora, tá? Não é o de Amora, alguém pega no... Não, meninos, experimente esse, por favor. Pra você ver se eu... Não deixa de experimentar e me fala aí, tá? Me dá um feedback do que vocês acharam dessa receita. Vamos aumentar então a nossa dose da cachaça. Um pouquinho mais. Pode colocar um pouquinho mais. Posso brincar aqui? Um pouquinho mais. A mesma receita com uma proposta diferente agora que a gente vai apresentar pra vocês, tá? Fantástico. Como é que vocês acharam? Muito bom? Muito bom. Ó, vamos falar um pouco desses alcoólicos? A gente tem mais opções, né, Verena? Você pode fazer aqui, gente, com cachaça. Pode trabalhar o Amarula também. Uma dose contena esse honey, um sorvete de creme. Sensacional. Sabe quanto é gostoso. O Amarula fica muito bom também. Esse gelo aqui, gente, ele ajuda e não deixa aguado, tá? Ele ajuda a condensar mais rápido o sorvete. Eu fui na sua da cachaça. Agora ele vai... Você colocou um pouquinho não, mas dá. Não tem problema. Ele vai igual, tá? Ele só demora um pouquinho mais. Exatamente. Só tá pegando a cremosidade. Tá, ó. Comissão especial para o pagamento da máquina, para você que está querendo se informar o empreendedor, para você que está querendo mudar a prefeitura financeira, esse é o momento que a gente está num vai caberão aí, que promete, é lançamento, é novidade, portanto você tem garantia aí de um retorno rápido, sem dúvida alguma, tá? Doze pesos, sem juros do cartão de crédito, preço super especial. Se você fosse montar qualquer comércio aí, com certeza seria um investimento muito maior do que a gente está te oferecendo aqui em relação à máquina. Sem contar com a assessoria que a Rimac oferece aí com os nossos consultores, listos de fornecedores, sugestões de receita, enfim. Comprou, você realmente vai ter aí toda uma assessoria que for necessária para que você possa começar aí, desempenhar, deslanchar no teu trabalho, tá? Essa daqui é a nossa receita com a pirinha de limão siciliano. Nós fizemos a primeira receita, fizemos o rolinho, agora ela vai oferecer uma outra proposta com a mesma receita. Olha que bacana, isso que é uma colherzinha? Acho que tem, ó. Dá? Dá, dá sim. Vamos pegar ela. Ah, eu tenho aquela outra colherzinha que a gente tem aqui. Eu tenho. Tem? Segura aqui pra mim, ó. O que que ela fez? Tá vendo? Ela tirou aqui do limão, vai fazer todo um charme. Acho que dá até pra gente cortar um pouquinho mais aqui depois do limão, ó. O que 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 você quer? Nossa, a colher tá aqui. Pegou aqui e vai... Ah, que graça. Que ideia sensacional essa. Adorei. E essa é a segunda proposta que a gente tem do nosso sorvete de caipirinha aí. Você pode fazer... Deixa eu segurar pra você. Segura que eu vou pegar um papelzinho pra gente finalizar ela aqui. Esse sorvete dá pra vender quanto no mínimo? No mínimo, essa apresentação, com essa quantidade, dá pra pensar num de abacaxi também, hein, velho? Ótimo. Numa quantidade maior, pegar uma dose folhão. Eu acho que no mínimo dois reais. Uma dose folhão pro pessoal dividir geladinho aqui, ó. Você faz na metade do abacaxi, que vai ficar incrível, gente. E aí você faz pra família, enfim. Veja o que você acha dessa consistência. Lá foi, ó. Vem cá, deixa eu mostrar a consistência pra vocês. Vamos ver juntos, ó. Ela fez exatamente o sorvete, né, desenvolveu ali como a gente fez o primeiro, de rolinho. Só que dessa vez ela colocou numa outra proposta aqui, ó. Extremamente cremoso. Esse é o sorvete de caipirinha. Vamos lá, eu vou fazer a parte mais difícil agora. Muito, muito, muito bom. Vamos ver. Deixa eu ver. Vai. Ó, vai, gente. Que boa. Nossa, sem ser forte, hein. Não, não, não. Eu termino a live, eu prometo que eu termino bem. Eu acho que eu termino bem. Muito bom. Tá, vamos ver. O que que vocês acham agora? Vamos pra criança? Vamos lá. Tá aqui que eu seguro pra vocês. Não tem problema. Eu seguro. Tá, uma briga pra segurar o sorvete. É breve, é normal, hein. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Provavelmente, por favor. Da nossa máquina de sorvete de chá. As soluções que você tem em relação ao sorvete, a receita que é o que é lá, porque você pode meia, tá? Nós fizemos... Qual que você quer fazer? Pode. Tá, nós fizemos o de caipirinha. Inclusive, nós fizemos na primeira live que, infelizmente, a transmissão caiu, mas a gente vai repetir aí pra você que, de repente, não tava acompanhando, base orgânica, o orgânico com o pão, esse ouvinte não tem, o açúcar orgânico, o leite integral, o pão, alguns aditivos que você encontra aí no manual de receitas junto com a máquina, tá? Vamos trabalhar com uma mora e a gente vai finalizar com uma geleia. Ok? Colocamos a nossa base. Não existe uma regra. Verena, tem uma regra? Colocar a base no centro e na lateral? Não, não tem uma regra. Tudo isso é habilidade que você vai pegando aí no dia a dia, você vai encontrando a tua forma de trabalhar, tá? Tem treinamento? Não é necessário, porque não tem realmente segredo. É habilidade. É treino diário aí pra que você... Nós temos muitos vídeos já, enfim, o que você precisar, todo o que você gosta que você precisar, a gente vai te orientar. E o que foi? Não é sensacional esse sabor? Você já tá elogiando. Parabéns. A de caipirinha? Muito bom, muito bom, né? Delícia. Já sabe qual vai ser a receita do carnaval, né? Já tá, eu tô preparadíssima. Bem sábado, pessoal que tá aqui em São Paulo, vem aqui pra nossa receita de caipirinha. Isso mesmo. Vamos aproveitar a sábado de carnaval, receita de caipirinha aqui na loja. Vamos ver. A base égânica. Olha só como ficou, tá vendo? Que ela já tá bem diferente, a consistência dela é diferente da outra. Tá. A nossa base que é industrializada. A nossa base é muito bonita, hein? Fica. E o sabor dessa aqui. Ingrediente de primeira, sorvete de primeira, gente. A máquina, ela ajuda você a fazer esse trabalho maravilhoso. Nós batemos aqui não só pra cortar o ingrediente, né? É importante sempre falar, essa batida aqui é o que faz dar ar para o sorvete, né? Então, é mais uma coisa pra vocês estarem sabendo. Deixa eu agradecer a todo mundo que tá acompanhando a nossa live aí. Um sucesso. Tem bastante gente acompanhando. Obrigada, viu, gente, pela companhia. E que bom que vocês estão gostando. Vou tentar responder algumas perguntas aqui. Possivelmente não vou conseguir todas, mas fiquem tranquilos que o pessoal da RIMAC vai responder pra vocês, tá? A Lúcia, ele tá perguntando o seguinte, tem previsão pra Recife pra vocês virem pra cá? Lúcia, eu não sei se ela tá perguntando em relação à feira. Ah, a feira tem empreendedor. É, a nossa agenda vai acompanhando através da nossa página. Eles vão passando pra vocês. Acredito eu que assim que tiver a oportunidade de ter uma feira aí, a gente vai sim, tá? É só você ir acompanhando a página. Ah, que legal, ainda bem que chegou no Brasil. A Gerisca. É Gerisca, é isso mesmo? É isso. Assim que se fala? Até fala, né? Pra quem não sabe a origem, conta um pouquinho a origem do sorvete. Vou contar assim. A máquina de sorvete de chapa, a chapa, na verdade, o sorvete de chapa, ele vem da Tailândia, né? Os tailandeses lançaram essa ideia lá, faz um grande sucesso. Desculpa, gente. E aí a RIMAC, depois de quase um ano, né? É, se vocês ficaram, enfim, pesquisando, procurando, analisando. A gente trouxe máquinas de fora, né? A gente realmente entrou dentro de um projeto a fundo pra fazer um equipamento 100% nacional. Gente, quando a gente fala de 100% nacional, a gente brinca que até o parafuso é nacional. Isso porque o nosso mercado interno, os produtos do Brasil são muito bons. A gente tem que valorizar mais. E pensando em manutenção também, né? Porque você tem uma grande facilidade quando se trata de um produto nacional, o custo é muito mais barato. A questão de prazo, né? Às vezes, se o produto é de fora, você depende de um prazo e tudo mais. Aqui, ver. Quanto você vai? Antes de você tirar o bolinho, deixa eu só responder duas perguntas aqui, que eu acho que são pertinentes. A Eliana tá perguntando se envia pro Nordeste. Sim, nós enviamos pra todo o Brasil. E o Rafael tá dizendo o seguinte, vocês trocaram o sabor, não necessita limpar a chapa? Por exemplo, vocês fizeram o alcoólico e depois vão fazer, no caso aqui não é o pra criança, nós estamos fazendo agora o de amora, né? Com a base orgânica. Mas não passa o sabor? Essa é uma pergunta bem bacana. Bem bacana. O fato da temperatura estar a menos 25 e eu tendo tirado todo o resquício do sorvete, não tem esse risco de passar, tá? Como é que você vai limpar logo depois que você tirar a sua receita? A gente vai fazer isso aqui, mas inclusive eu já vou adiantar, tá? Você vai passar a espátula pra tirar, tá vendo esses... Ui, desculpa, eu tô entrando na frente. Só pra mostrar aqui, ó, Bapa. Segura aí um pouquinho, tem esses estinhos. Passou a espátula, tirou, já tá pronta pra você colocar outro sabor sem passar o sabor pro outro, tá? Também. Edinaldo, obrigada pela companhia, querido. Beijo pra você também, tá? A Lady tá pedindo pra quem entra em contato com ela, pode ficar tranquila que a gente vai entrar em contato com você. Aqui a gente já tem dois rolinhos do nosso sorvete com a base orgânica e amora, tá? Você vai colocar depois aí... Vou colocar mais outros, a gente vai colocar aqui uma geléia de amora também. Quer pegar o pequenininho? Eu pego pra você, tem ali, ó, do ladinho. Quer usar o menorzinho? Ah, eu acho. Gosto? Eu gosto, acho que fica mais charmosinho esse pequenininho, ó. Podemos. Vendo, ó, fica mais graciosinho. Essa máquina é parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão. Quanto você vai ter de lucro? Mais de 500%. E eu tô dizendo aí um valor que é dentro da média aí do que você pode oferecer de venda, tá? Aqui, gente, nós preparamos receitas rapidamente, a TNC que desenvolveu, inclusive, mas as possibilidades que você tem de poder criar suas próprias receitas faz toda a diferença no momento que você for vender, tá? Por favor, vocês enviam pra Juazeiro do Norte a meia máquina. Oi, Leide, a gente envia, assim, pra todo o Brasil, tá, minha Flora? Liga pra cá ou deixa o seu contato. Os nossos consultores vão te ligar e vão retornar pra você pra te explicar exatamente como é que funciona, tá? O custo desse sorvete, pequenininho aqui, ó, nessa quantidade, R$ 2,00 com um potinho. O custo, gente, ela tá falando do custo. Esse sorvete aqui saiu exatamente por R$ 2,00. Deixa eu mostrar aqui, deixa ela pôr a calda, pode pôr? Olha só que sensacional. O custo desse sorvete, R$ 2,00. Esse é o preço que você teria aí de gasto, já incluindo o copinho, já incluindo, inclusive a colherzinha que nós fizemos a, 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 a... Ai, meu Deus, toda vez que eu tô falando, eu fico olhando todo o sabor, eu perco o raciocínio! Vou experimentar de novo, sou obrigada a experimentar. Eu tenho que experimentar, sou eu que falo. Você experimenta todos? Vou experimentar todos, ué. Você quer esse? Eu te passo já. O custo desse sorvete, R$ 2,00, tá? Esse aqui no caso, mas tem, aí de repente a partir de R$ 1,80 você consegue fazer o seu sorvete. Valor de venda, no mínimo, no mínimo, muitas vezes com esse não dá pra vender por menos de R$ 10,00. E vende, posso te garantir, tá? Ficou tão bom quanto o outro? Olha a fila, João. Peraí, você vai me dar com a mão. Pô, pô. Deixa eu ficar pegando um pedacinho. Vai, vai. Vai passar? Não. Peraí que eu já vou passar, já vou passar, tá? Só um minutinho. Vamos indo pra outra receita, gente. A gente já vai fazer mais aqui. Bom, essa é a receita que nós fizemos. Nós já fizemos a receita de caipirinha com limão siciliano. Essa daqui é de amora. A base, gente, que nós utilizamos aqui é com açúcar orgânico. Um pouco mais de sorvete. E agora a gente vai pra... Vamos fazer as crianças. Vamos dar ideia aí pra você que tá pensando em trabalhar com deficiência infantil. O mesmo que você quer atingir esse público que ninguém resiste, né? A gente vai trabalhar uma base neutra saborizada com baunilha, tá? Já tá aqui, pronta. Vamos fazer com Nutella ou doce de leite? Qual que é a... O que vocês acham? O que vocês querem? Nutella? Então vai Nutella. Nutella? Vamos lá na Nutella. Você tem a outra opção também, tá? Sim. Você pode criar um dos e-teis. Já levaram meu potinho embora. Sensacional, né? Gostou? Gostou. Gostou? Gostou. Você gostou, Césarão? Muito bom, né? Com essa máquina aqui, um detalhe importante, tá? Quando você tem aí a opção de você trabalhar, né? As pessoas... Algumas pessoas, ah, mas eu não tenho tempo pra isso. Você pode fazer desde locação pra buffet, pra festa infantil, como a gente vai fazer inclusive uma receita aqui. Você pode colocar saída de parques, shopping, enfim, milhões de possibilidades aí, tá? Uau! Agora vai judiar, né? Agora ela vai realmente judiar. Essa proposta que a gente tá fazendo agora é um sorvete pra criança. A base que a gente tá usando é uma base de vanilha. Vanilha. E aí nós colocamos a Nutella. Criança porque criança. Eu dou... Olha o tanto de gente grande que tem aqui querendo esse sorvete. Não é só criança não, tá? E aí você vai finalizar com alguma coisa? Ah, você vai fazer uma brincadeira aqui, sim, vê? Esse sorvete você tem duas opções, porque ele sai tão cremoso. Tem a opção de servir ele no rolinho ou ele mesmo no creme, tá? A gente vai fazer aqui... Vamos verificar qual que é a versão que a gente vai fazer. Olha que delícia! Você sente os pedacinhos da Nutella. Se você não quiser bater a ponte de você... É, pra você sentir realmente a Nutella. Eu vou responder aqui pra Mariane. Mariane, eu entendi exatamente o que você pediu. Você me perguntou a vender a 10 reais o potinho, aquele potinho? Dependendo do que você tá agregando, a gente tá fazendo uma base. Uma base com açúcar orgânica, enfim. Aqui em São Paulo, um bem parecido com essa receita que eu achei, é de R$12,00. E posso te garantir que tem fila de 40, 50 minutos pra conseguir pegar um sorvete como esse. Porque ele realmente é muito saboroso. O preço que a gente sugere aí é a partir de R$10,00. Ou a partir de R$8,00, enfim. Aí você vai ajustar de acordo com o público que você estiver atendendo aí. Olha essa base, gente. Que incrível. Essa é a base de baunilha com Nutella. Muito, muito bonita. Cheirosa. E possivelmente muito saborosa. Ah, boa na abombra. Outras ideias, assim. Outras ideias. Vocês estão achando saco, vocês estão querendo sorvete que eu sei, né? Marcos Araújo. Hum, que delícia. Põe delícia aí, Marcos. Obrigada pela companhia. Um super beijo pra você, viu, querido? Sempre ligadinho aqui com a gente, né? Rafael, eu já respondi até com o favor do Rafael. E o que você precisa? Essa. Olha lá. Uma base de caramelo. Essa é uma cobertura de caramelo, né? Isso, uma cobertura. Olha que incrível. Você ainda colocou um recheio pra sair. Se você fizer o rolinho, já sai. Tá com o recheio. Quer ver daqui? Claro. Fica. Olha lá. Opção de receita. Você pode praticar, pode fazer as suas próprias receitas. Olha que rolinho lindo. Olha lá. Eu ia fazer isso. É, tanto nesse... Tem problema. Quem conhece sabe. Mas vamos fazer o mais bonito aqui. E aí eu não faço essa arte. E aí você também tem opção de base pronta já no mercado. Hoje é muito fácil de encontrar. Tem várias opções, inclusive de marca, tá, gente? Olha só. A gente fez um de pão de mel também, né, Virena? Pois é, eu conto isso. As pessoas falam, é sério, nós ganhamos um pão de mel. Nós estávamos testando receita e resolvemos colocar o pão de mel. Todo mundo fala que é o melhor até hoje. Olha a fila. Olha a fila, já aqui. É, olha o pessoal já esperando. A gente tem... Nosso telefone é para mais informações. 303300. Tem mais copinho pequeno aí. Vou pedir para a Mari. Mari, pega para mim, por favor. Bom, então você é o nosso convidado especial para este sábado de carnaval. Estaremos aqui das 9 da manhã à 1 da tarde na rua Antônio Raposo, tá? Com leite de soja dá certo? Então, a gente está em fase de teste ainda de receita. Assim que a gente estiver, a gente vai trazer essas opções para você também. E a que perguntou, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, Eliane, Eliane, a gente vai testar e depois a gente fala para você. Pode ser? A gente não vai falar... Eu acredito que sim. Mas como nós não testamos, eu não vou te afirmar não, tá? A gente vai realmente... A gente testa e depois passa para você, mas não vejo problema. Acho que dá super certo sim, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Olha isso! Ai, fiz caca, derrubei ali, ó. Não tem problema. Gente, criança, né? Cadê? Cadê? Eu vou passar para frente antes de provar, porque senão eu não vou ver o que eu saio. E aí você tem a opção de jogar ele mesmo. Você pode jogar granulado, você pode colocar de repente outros, né? Enfim, esse aqui é um sorvete. Também, no mínimo, R$10,00 aqui pela quantidade de sabores que você tem desde a Nutella, tá? Nós usamos uma base de baunilha. Colocamos a Nutella já junto com a base. Uma colher de Nutella. Olha, eu mexendo aqui para tirar. Colocamos a Nutella junto com a base. Depois, no momento que ela abriu, né, a nossa base, ela ainda colocou caramelo para ficar o rolinho com recheio dentro da cobertura e mais esses docinhos M&M's que fazem um grande sucesso. Vem cá, Rafa. Pode chegar. Pode chegar aqui, eu vou provar. Vamos lá. Será que você já tinha provado também, né? Não. Esse eu provei hoje na Rafa dos Santos. Muito, muito bom. Você sabe que ele lembra até de um sorvete aí de uma marca aí bem conhecida, só que esse ainda é melhor. Experimentado. Você vai ser gente boa, você é boazinha. Não, você não pode agora. Depois eu faço pra você. Pode pegar aqui. Muito bom esse. Muito bom demais. Tá fazendo um tiro aqui, se você não está entendendo. Vem pra cá que a gente faz pra você provar, tá? Aí você vai conseguir sentir um pouquinho do que a gente está falando. Tem muitas coisas que você está caminhando na marca, você está começando, você está ferra. Esse sorvete, esse sorvete, a gente só vai comprar aqui no rio. Com certeza, a gente não tem, se não me engano, o cliente que já está trabalhando aí, tá? Vamos fazer mais um gordinho ou já vamos voltar pro natural? A nossa receita, a nossa receita, a nossa receita, ela teve uma sacada muito bacana, uma proposta inteligente que deu super certo. Normalmente o açaí, gente, quando você coloca ele no freezer, ele tem uma consistência de um sorvete, né? Aqui hoje eu não tenho, ele está bem líquido, o que não vai nos impedir de fazer sorvete com o açaí, tá bom? Eu não vou colocar base, tá? A gente só vai trabalhar o açaí mesmo, tá? Aqui a gente não tem base, né? Aí eu não vou conseguir, eu estou tentando ler aqui pra poder responder pra vocês, mas vamos focar aqui, vamos focar. O que a gente está usando aqui é o açaí, você compra pronto, enfim, não tem base, não tem mistura. Vamos colocar morango picado. Açaí com morango, com banana, é sensacional, e a gente pode fazer essa versão também aqui. Aqui é uma banana em calda que a gente fez. Ah, que delícia! A gente fez uma compotinha de banana, olha isso. Uau! Sensacional, ok? Fechou. Então o que nós temos aí? O açaí, extremamente líquido, você pode trabalhar ele. Ele vai ser bem mais rápido do que a gente vai fazer aqui hoje, quando ele já está numa versão mais durinha, mais firme, né? Mais consistente. Mas ó, aqui ele já começa. Eu vou incorporar o açaí com a fruta. O cheiro do açaí é incrível, é muito bom. Muito bom. O que a gente está fazendo aqui, essa proposta, inclusive, do açaí, é para que vocês possam entender que só depende da sua criatividade mesmo. Você pode fazer milhões de receitas, sobre isso diferenciado. Estou aqui pensando se na Tailândia eles descobrem o açaí nosso. Não, não tem. Pronto, está aí. É nosso, é produto nacional, gente. A máquina a gente descobriu lá, eles são férias, eles têm um manuseio incrível agora, sorvete de açaí na chapa. Sorvete de açaí não tem, não tem, não tem não. O próximo que a gente pode já pensar é... Você já comeu sorvete de curau? Sorvete de curau, não sei nem isso. É muito gostoso. Mandem as frutas típicas aí da cidade de cada um de vocês, para a gente poder... Para a gente ir testando isso. Testando. Olha só a consistência que ele está pegando, está vendo? Ele já pegou a consistência do sorvete, ó. E nós colocamos o açaí, inclusive, que estava bem líquido, já está conseguindo atingir aí. Vocês estão esperando na fila também, meninas? É isso? Até aí. Esse aqui eu já tinha provado antes. Esse é muito bom da açaí, muito bom. Vou deixar vocês experimentarem, tá? Deixa eu passar o telefone para você que, de repente, quer entrar em contato com a gente. Nosso telefone é 3030-1300. Ou você pode deixar o teu e-mail aqui na nossa página mesmo. Você pergunta, enfim. Os nossos consultores vão retornar, vão entrar em contato, te dar toda a orientação que for necessária. A gente acaba se empolgando aqui com as receitas, com o sabor. E, às vezes, eu esqueço de passar algum detalhe importante, alguma informação importante, tá? Mas o mais bacana é que nós estamos à disposição para que você realmente tire as suas dúvidas e faça um excelente investimento. Aí se torne um grande empreendedor. Aqui, vê, se a gente quiser servir nessa consistência, a gente pode. Mas a gente está numa máquina de sorvete de chapa, né? Então vamos usar essa chapa? Vamos lá. Vamos abrir ela aqui. Lembrando que esse é açaí, o morango. Nossa, o Rafael deu uma câmera aqui, ele deu uma respirada agora. Você está babando, Rafa? Bom, né? Cuidado com a câmera, viu, Rafael? Cuidado com a câmera, por favor, tá? A gente faz o pagamento também de uma forma muito especial da nossa máquina, 12 vezes. Gente, o valor do investimento é muito pequeno. Para a lucratividade que você vai ter aí, nesse momento, eu tenho certeza que é realmente aí dar uma reviravolta na sua vida, dar um pontapé inicial com o produto que realmente está fazendo o grandeza. Mas você está muito craque nisso. Vai vendo que ela já vira espátula de um lado, de outro. É realmente quase... O Marcos Araújo comentou aqui que você está arrasando ainda mesmo. Quase uma tailandesa. Não, gente, isso é um pouco mais prática, mas já dá para passar o carnaval fazendo cerveja de caipim. Edilson, eu sei que a nossa máquina está com desconto muito especial, tá? Então, para que você possa aproveitar esse desconto, eu nem vou falar o valor fechado de tabela, vou te convidar a deixar o seu telefone e-mail. Os nossos consultores retornam para você, para que você, de repente, possa aproveitar aí essa condição especial, esse preço que eles chegaram aí, com um valor bem bacana. Acho que tem que deixar mais um pouquinho. Vou deixar mais um pouquinho. Vou colocar isso aqui só para você experimentando. ver, para você falar um pouquinho do sabor. Enquanto a gente vai esperando. Você me fala, você que adora um açaí... Eu amo açaí. Deixa secar ele. Fica mais bonitinho. Quero ver o que você tem com a água deles. Você que não tinha provado. Você quer, Rafa? Eu vou te dar um pouquinho, peraí. Deixa eu dar primeiro para o Rafa. Coitado. Eu já experimentei. 50 só, Rafa. Deixa eu passar por aqui, vai. E aí? Com? Quer galdina? Tem diferença para o cremoso? Melhor. Melhor. Você tem melhor do que o cremoso? E você pode oferecer as duas maneiras, né? Vem, galdina. Vamos fazer o mini molinho? Vai fazendo o mini molinho. Enquanto isso eu vou provando aqui, tá? Hum. Isso é uma das informações que eu te passando. Bom, hein? Pode ir falando, Tê. Eu falo? Então tá bom. Gente, propriedade natural do açaí. Ele é bom para tanta coisa. Tem fruto brasileiro, só nós temos. Produto de exportação, velho. Você não tá perdendo absolutamente nada aqui do que ele oferece. Pelo contrário, você agregou duas frutas. Olha o rolinho que lindo que tá ficando, ó. Você agregou aí a fruta e tá com uma proposta diferente em relação ao açaí. Valor agregado, gente. De novo, essa é uma máquina para você trabalhar com valor agregado. É ganhar bastante dinheiro agora, aproveitar. A gente não tem mais verão, né, velho? A gente tá no... parece que há 35 anos não faz um calor tão forte no Brasil como esse ano, você pode estar ganhando dinheiro de vez. Mas o mais bacana dessa máquina é que não é só no verão, não, viu, Tê? Eu sei. Você tem dinheiro o ano inteiro aí, porque você pode colocar para buffet, você pode colocar para a empresa. Exato. A gente tem um cliente, inclusive, Verena, que ele cobrou R$2.300,00. Ainda tá fazendo. Ainda vai ficar mais. R$2.300,00, um casamento, Verena. Quatro horas. Esse final de semana foi feito. E foi sensacional, foi sucesso. Mandaram as fotos aqui pra gente, a gente ficou super feliz de acompanhar. Esse é o rolinho de açaí, o sorvete do chapa de açaí, gente. Oh, meninas, vocês esperaram até agora que eu me... Vem cá, pega aqui. Vem aprovar. Essa é a calda de banana. Então, agora eu tenho que experimentar com a calda de banana e passar pra frente de novo, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar, posso mostrar? Já? Não? Não. Olha como ela é caprichosa. Isso faz toda a diferença. Quando você fala aí de uma... Ah, tem a granola, muito bem. Esse é o nosso sorvete de chapa de açaí, gente. Só o açaí, a fruta, colocamos na nossa chapa e o resultado tá aqui, ó. Muito, muito bom. Lindo. Ficou lindo, né? Ah, não. Avala. Agora sim, uma salva de palmas, por favor. Tem feijos que estão correndo. Vou gravar. Volta pra mim. Aí. Eu vou te dar um suporte, ó. Eu quero. E eu acho que eu não vou mais arrumar, mas tem coca. É não só... Essa peça, ó. Que boquinha de banana, que não fica, hein, gente. Muito bom. Essa caldinha é muito boa. Sensacional. É muito certo? Sim. Vou passar, ó. A última liberada. Pode passar, a gente pega o pote todo lá. Já é. Lembrando que o nosso telefone é 304-300, se você quiser saber mais. Fique à vontade, nós consumidores, estão todos aqui nos plantão, para poder te atender, te ajudar, te assinhar. Quando nós fizemos quatro receitas, não é, TNC? Temos quatro receitas aí. Então, uma ideia das possibilidades que você tem. Essas receitas, a gente vai disponibilizar com os nossos empreendedores aí, que tiverem a máquina, possibilidade de venda, porque tem mais dinheiro que você tem. O maior gasto que nós tivemos aqui, foi de R$ 2,00. Você pode vender a partir de R$ 8,00. Deixa eu passar, vai. Tá, você pega o pão que vem ali pra mim. Eu perguntei, eles queriam que eu fizesse mais. Tem um doce de leite ali, mas deixa pra próxima, hein? É? Tá ótimo. Deixa eu agradecer. Vamos botar a nossa fila, vamos parar de utilizá-la agora. Quero agradecer, gente, a todo mundo aí que participou da nossa live. Não conseguiu mandar beijo pra todo mundo, pro Edilson, pra Leandra, pra Lindo, enfim. Beijo, obrigada pela companhia. Eu souber com eles, amém essa live. Eu acho que a gente deveria competir. A próxima, de novo, que eu souber de deixar. Eu acho que é justo agradecer a todos que passaram lá pela Feira do Empreendedor que nós fizemos esse final de semana. Foi um sucesso. Eu vejo que lá a gente aprendeu tanta coisa e trouxe grandes amigos, né? A gente realmente, a família Rimac é isso. A gente não tem novos deles, nós temos novos amigos pra que a gente possa ajudar realmente a mudar toda a história financeira. Não só das pessoas que estão adquirindo as nossas máquinas, mas nossa também. A gente tá sempre aprendendo, sempre tentando ser melhor, sempre tentando melhorar pra que a gente possa dividir tudo isso. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Sábado, se você quiser vir tomar um cerveja, vem aqui na loja, a gente conhece o nosso. Tá? Nós estamos aqui na rua Antônio Raposo, 172. Tá lá, vamos fácil de achar. Tem estacionamento na porta. Nosso telefone é 303-00. Você vai fazer um sujeitinho aí? É minha? Vai lá. É, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.